Lá vai uma xalanta Lá vai uma xalanta Estas águas tão serenas Vás levando, meu amor E assim ele se foi Nem de mim se despediu A xalanta vai sumindo Lá na curva do rio E se ele vai maguado Eu bem sei que tem razão Fui graça, eu feri o seu meio do coração E assim ele se foi, nem de mim se despediu A Xalana vai sumindo lá na cor do rio E se ele vai magoado, eu bem sei que tem razão Fui graça, eu feri o seu meio do coração Fui graça, eu feri o seu meio do coração Fui graça, eu feri o seu meio do coração Aquela colcha de retalhos que tu fizeste Juntando pedaço em pedaço foi costurada Serviu para nosso abrigo em nossa pobreza Aquela colcha de retalho está bem guardada Agora na vida rica que estás vivendo Terás como agasalho colcha de setim Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo Tu has de lembrar da colcha e também de mim Eu sei que hoje não te lembras dos dias amargos Que junto de mim fizeste o lindo trabalho E nessa tua vida alegre tens o que queres Eu sei que esqueceste agora, poxa de retalhos Agora na vida rica que estás vivendo Terás como agasalho colcha de setim Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo Tu has de lembrar da colcha e também de mim E aí E aí Tchau, tchau.